Eu estou em Canoas e vim conhecer o maior colecionador do Rio Grande do Sul de... Peraí que eu já te conto. A minha coleção é Meu Querido Pônei. O Jefferson é fotógrafo e colecionador dos mini pôneis. Possivelmente essa coleção começou na infância, né? Claro, seja bem-vinda, Mônica, minha pôneilândia. Começou na infância, o primeiro pônei que eu ganhei foi do meu padrinho, que foi da série Os Fofinhos, que saiu aqui no Brasil. Ele foi licenciado para ser fabricado no Brasil unicamente nos anos 80. E foi lá para 87, mais ou menos, que eu ganhei o primeiro, que foi quando a série animada foi lançada aqui no Brasil também, que bombou aqui no Brasil, né? E seria esse pônei aqui. O maior carinho por ele. E tu não tirou da embalagem? Não, está aqui na embalagem. Que idade tu tinha na época? Eu tinha 4. Em 87 eu tinha 4 anos. Uma criança de 4 anos não brigou com a mãe, quero tirar da embalagem. Não, não, não teve isso. Até porque eu tinha outros cavalinhos e não quis tirar aquele ali, sabe? Tinha um carinho maior por ele mesmo. Depois eu vinha a ter outros pôneis que eu não tenho mais, porque a coleção mesmo veio em 2004. Aí esses eu fazia o que eu queria. E aí que em geral eram esses de vinil, né? Jefferson, tu tem ideia de quantos mini pôneis tu tens aqui? Olha, tem em torno de 90, 88, por aí. Não sabe ao certo? Não, ao certo não. Ah, não. Vamos contar então, vamos lá. Vamos lá. 89, 90, 91, 92, 93. Olha, eu acho, não sei se eu me perdi na conta, mas eu acho que deu mais de 93. Tem um pouquinho mais, então. É. Tem um tempinho que eu comprei, que eu contei pela primeira vez. Pela última vez, perdão. É, são muitos mini cavalinhos, mini pôneis, gente. Tem três gerações aqui. Ali é a geração 4, geração 3 aqui, 2003, 2009, 2010, esse ano termina, e aqui é dos anos 80. É uma coleção que é fácil de encontrar ou não? Então, os G3, os G4, o G4 tá na loja ainda, né? Mas ainda tem esses aqui, anos 80, depende do pônei. Alguns são fáceis, os brasileiros são mais difíceis. Os brasileiros a gente chama de pônei nirvana, alguns deles, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui, ele saiu numa pose diferente nos Estados Unidos. Alguns, alguns, a gente nunca teve unicórnios, por exemplo, né? Então, os unicórnios que tinham nos Estados Unidos aqui, alguns saíram como pôneis terrestres ou pegasos. Pro pôneizinho estar lá em cima, dentro da caixinha, é porque ele tem um valorzinho especial. Esse é um pônei arte que foi da geração 3. No finalzinho da geração 3, eles convidaram alguns artistas, eu não vou lembrar o nome do artista que fez esse aqui. Tem vários, né? O Bernardo me deu esse aqui. Onde eles pintaram e bordaram, literalmente, né? Num pônei que foi cedido pra eles. Agora, vamos fazer uma comparação do teu primeiro pônei até o mais novo. Então, o primeiro foi esse daqui, né? Esse aqui foi o primeiro. O mesmo pônei, eu comecei pelo mesmo pônei, porém, aqui. Porém, versão vinil. É o mesmo pônei. Agora, eu vou pegar um diferente, tipo esse daqui, ó. Esse daqui é um pônei que chama bastante atenção, né? Sim, esse é um pônei da realeza. Na primeira temporada da My Little Pony, A Avisagem Mágica, que é a G4, ela inicia como uma vilã. Ela é uma princesa, a Nightmare Moon, que depois se torna a princesa Luna quando ela passa pro lado luz da força, né? Quando as pessoas descobrem que tu és colecionador de mini pôneis, qual é a reação delas? Olha, a coisa que eu mais ouço, gente, assim, é que não teve infância. Minha resposta é sempre, ó, tive e vou ter quantas vezes eu quiser, porque foi tão boa, porque eu revivo quantas vezes for necessária, sabe? Eu acho que todo colecionador de brinquedo ouve muito isso, né? E aí quando o brinquedo é voltado pra meninas e aí um homem colecionador, que agora tem o fenômeno dos brônios, né? Que são os homens que gostam, principalmente da série atual, né? Da série de 2010, pra cá tem o único homem que gosta. E adultos, né? Também. Não é só criança, né? Não são só os meninos. Eu fui assistir a série G4 a partir de indicação de amigos que têm filho pequeno. Gente, olha essa princesa, que linda! E essa princesa aqui, ela vai no cabeleireiro, a gente tem que ficar penteando o cabelinho dela. Sou eu, né? Por acaso, o cabeleireiro. A princesa celeste, as princesas da geração 4 são interessantes porque elas são alicórnios. Primeira vez que vem alicórnio, são unicórnios alados, né? E é uma mistura dos três pôneis, na verdade, dos terrestres alados e unicórnios. Tá, mas e o cabelo dela? O cabelo dela, a gente... Olha, em geral, eu faço a lavagem normal com shampoo e uso o creme também pra dar uma hidratadinha e dar um brilho. Periodicamente, eles dão uma ressecada. Agora eu quero te perguntar qual é o pônei mais valioso da tua coleção. Asinha de borboleta, como ela é um pônei nirvana, ela saiu em... É essa aqui. Como ela saiu em outra pose, originalmente, nos Estados Unidos, ela é um pônei nirvana. Olha, aqui no Brasil, até que ela não é tão valiosa, mas se eu for vender pra colecionadores estrangeiros, ela pode chegar a 400 dólares, mais ou menos, né? Em reais, em 1900 dólares, mais ou menos. Música 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 Música